Música Boa noite a todas e a todos Hoje 28 de maio de 2018 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra Um Consolador Divino Mestre Jesus É muito grande a nossa alegria interior Para este momento De vivência fraterna E de aprendizado Que a tua misericórdia Senhor Esteja conosco Dilatando os nossos entendimentos Abrindo nossos corações Que este momento tão importante para todos nós Seja como uma pérola Que nós devemos acolher Com todo carinho Com todo amor Abençoa este momento A nossa monitora E todos os irmãos aqui presentes Que assim seja Então vamos lá Para o Consolador Que Jesus nos conduza Vamos iniciar física Vero? É isso? Então vamos lá Pergunta de número 15 Recordando o conceito De física É um termo Com origem No grego Físis Que significa Natureza É a ciência Que estuda as leis Que regem os fenômenos Naturais Suscetíveis De serem examinados Pela observação Experimentação Procurando Enquadrá-los Em esquemas Lógicos Então a química É a ciência Que se dedica Ao estudo da matéria Estudamos as moléculas Os átomos Lembra daquela viagem Que nós fizemos? A matéria Levando em conta A sua composição As suas reações E as transformações Isso foi a química Na física Nós já vamos estudar A ciência Que estuda as leis Não é mais as reações Mas as leis Que regem os fenômenos Naturais É a pergunta De número 15 Existem espíritos Especialmente Encarregados Da execução Das leis físicas No planeta Terrestre A chuva É um fenômeno Natural Sol A chuva O vento Terremoto São fenômenos Da própria natureza Fisicamente A gente consegue Explicar O que leva Um terremoto O que leva Um furacão O que leva Ao fenômeno Da própria chuva Há uma Explicação física Para isso Mas a pergunta Dos nossos amigos Ao Emmanuel É se os amigos Espirituais Atuam sobre isso Quando nós vamos Estudar o Novo Testamento Nós vamos nos deparar Com Jesus No barco Junto com Alguns discípulos Pescadores E eles Estavam Em um verdadeiro Temporal No momento Da pescaria Barco Bem distante Da Praia Vamos dizer assim E naquele momento Jesus estava Dormindo O corpo De Jesus Estava dormindo Mas Jesus Com certeza Deve estar Em alguma reunião Muito séria No mundo espiritual Algum trabalho E os discípulos Começaram a se apavorar Porque a tempestade Estava muito grande Entrava água De todos os lados E Jesus dormindo Então os discípulos Acordaram Jesus Disseram Senhor Senhor Acorde Nós vamos perecer Nós vamos morrer E aí Jesus acorda Levanta Vai até a proa Do barco Levanta as mãos E ordena A natureza Que ela pare Imediatamente A chuva Cessou Então só nessa Passagem Do nosso Senhor Jesus Aí já tem Uma resposta Os espíritos Interferem Nos fenômenos Da natureza Ele não interferiu? Entendeu? Vamos ver a resposta Que Emmanuel Deu Aos espíritos Olha como ele começa Essa verdade É incontestável Contestável Ou seja Os espíritos Interferem Os fenômenos Atuam Porque a pergunta é Existem espíritos Especialmente Encarregados Da execução Das leis físicas No planeta Terrestre Isso é incontestável Isso é incontestável E o homem Poderá examinar E estudar Constantemente Ele tanto examina Por exemplo No caso do terremoto Ele examina Aconteceu E ele vai estudar Qual o fenômeno Qual o fenômeno Que ocorre Para que haja Um terremoto Um maremoto Um tsunami E seja lá o que for Ele vai estudar Ele vai observar E vai estudar O homem pode fazer isso Aferindo O melhor Aproveito Na sua rotina De esforços Perseverantes Porém Por exemplo Ele não tem como Conter um terremoto Mas ele pode prever Ele não tem como Conter um Um furacão Ele não tem como Conter Mas ele tem como Prever Prevenindo-se Ele sabe Ele acaba Prevenindo E previne o grupo Do que vai chegar Não é verdade? Porém Todas as definições Do materialismo Serão inúteis Em face Da realidade Irrefutável Dos fatores Transcendentes Então ele está estudando O fenômeno Mas ele não sabe O que está por detrás De todo esse fenômeno Serão inúteis Em face Da realidade Irrefutável Dos fatores Que transcendem Transcendentes Em todos os Grandes Fenômenos Físicos Da natureza Então você imagina Quando nós Estávamos estudando No livro A caminho da luz A formação Do planeta Terra As explosões As explosões As camadas Cada período Aquele envolvimento Aquele envolvimento Está bom Vamos lá As novas revelações Científicas Positivadas Pelos professores Thompson Benjamin Thompson Benjamin Thompson Ele nasceu em 1753 Ele desencarnou em 1814 Era físico Ernesto Rutherford Ernesto Rutherford Sobre os átomos E os elétrons São passíveis De fornecer O exato conhecimento De todas as etapas Da evolução anímica É como se eu dissesse assim Eles conseguiram Revelar tudo Eles já falaram tudo A ciência Propriamente humana Poderá estabelecer Bases convencionais Mas não a base legítima Em sua origem divina Porquanto Os átomos E os elétrons São fases De caracterização Da matéria Fase de caracterização Olha que coisa linda Sem constituírem O princípio Nessa escala Sem fim Que se verifica Igualmente Para o plano Dos infinitamente Pequenos Então nessa época Aqui se falava Num átomo Se falava Num átomo E hoje a gente sabe Que quando ele dá Essa resposta aqui Nunca se ouviu falar Qual é a menor partícula Hoje Já não é mais o átomo É quem? O átomo E já diminui Está diminuindo mais ainda Então Para aquela época Que eles achavam Que seria a menor partícula E ele pergunta Olha Chegamos ao ápice Se é isso? Se não E aí o nosso Emmanuel Já diz O princípio Nessa escala Sem fim Que se verifica Igualmente Para o plano Dos infinitamente Pequenos Então antes A menor partícula Da matéria Era considerada Que seria um átomo Agora já não é mais o átomo É o quarto E já estão diminuindo Mais ainda Entendeu? E eles vão chegar aonde? O princípio De toda matéria É A matéria Elementar Primitiva Quando é perguntado No livro Dos espíritos Que ele vai perguntar Sobre as moléculas Os espíritos respondem assim O que tu chamas De molécula Que tu identifica Como molécula Ainda está muito distante Da molécula primitiva Já está lá No livro dos espíritos O que tu chama De molécula Está muito distante Da verdadeira A molécula primitiva Vamos para o número Dezessete Como são considerados No plano espiritual Os conhecimentos atuais O livro é de quando? 1900 e? 1940 Muito bem Os conhecimentos atuais Da física na Terra Diz os espíritos As noções modernas Da física De 1940 Aproxima-se Cada vez mais Do conhecimento Das leis universais Em cujo ápice Repousa A diretriz divina Que governa Todos os mundos Os sistemas antigos Envelheceram As concepções De ontem Deram lugar A novas deduções Estudos Recentes Da matéria Os fazem conhecer Que os seus elementos Se dissociam Se dissociam Pela análise Que o átomo Não é indivisível Que toda expressão material Pode ser convertida Em força E que toda energia Volta ao reservatório Do hétero universal O hétero universal É o que? O fluido Que nós vamos chamar de FCU Com o tempo As fórmulas acadêmicas Se renovarão Em outros conceitos Da realidade transcendente E os físicos da terra Não poderão dispensar Deus Nas suas Conclusões Reintegrando a natureza Na sua posição De campo passivo Onde a inteligência divina Se manifesta Porque a ciência humana Ela retrata tudo Como um fenômeno Atuando aqui Como Só que ela não consegue entender Que isso já é uma reação É o efeito Mas quem foi a causa? É aquela fala Do nosso querido irmão Einstein Quando ele diz assim Para minha surpresa Quando eu faço uma descoberta Eu encontro Deus lá dentro Então as vezes a coisa Passa a ser tão Quando eles vão pesquisar Aquilo vai tomando Uma proporção tão grande Que ele se assusta E diz Não, isso não pode ser Isso aqui não pode ser E é Vamos para o 18 Onde o ponto imediato De observação Para que a física Porque na resposta anterior Ele disse que vai chegar O momento Que os cientistas humanos Vão começar a identificar A presença de Deus E vão começar a perceber Que isso não pode ter vindo do nada Existe uma força inteligente Um ponto inteligente Atuando sobre tudo isso Aí ele pergunta Muito bem Onde o ponto imediato De observação Para que a física Reconheça a existência de Deus Onde esse ponto Vamos ver A resposta de Emmanuel É bem Desde o ponto inicial De suas observações A física É obrigada A reconhecer A existência de Deus Em seus divinos atributos Para demonstrar Para demonstrar O sistema do mundo O cientista Não recorreu Ao chamado Eixo imaginário Lembra quando você Vê o globo da terra Existe lá o eixo O eixo existe É um eixo o que? Imaginário Então já começou Daí Olha como Emmanuel é danado Ele diz assim Para demonstrar O sistema do mundo O cientista Não recorreu Ao chamado Eixo imaginário Basta essa incógnita Para que o homem Seja conduzido A ilações Mais altas No domínio Do transcendente A mecânica Celeste Prova A irrefutabilidade Da teoria Do movimento O planeta Move-se Na imensidade A matéria Vibra Nas suas Mais diversificadas Expressões Quem gerou O movimento? Quem forneceu O primeiro Impulso Vibratório No organismo Universal? A ciência Esclarece Que a energia Faz o movimento Mas a força É cega E a matéria Não tem característica De espontaneidade Ela não vai fazer O fenômeno sozinho Existe uma força Atuando Só na inteligência Divina Encontramos A origem De toda A coordenação E de todo O equilíbrio Razão Pela qual Nas suas questões Mais íntimas A física Da terra Não poderá Prescindir Da lógica Com Deus Então agora Quem vai conduzir É o nosso Professor Roger E a sua Assessora Carol Carol Muito bem O que nós fizemos Foi tentar Responder As perguntas Que a tia A tia Já estava Falando Sobre Então Existem espíritos Especialmente Encarregados Da execução Das leis físicas No planeta Terra Então Então Sim Existem Olha aqui As leis físicas Nós temos Várias Então nós temos A física Que estuda A mecânica Que estuda O movimento E suas causas Temos a termologia O calor E suas aplicações Transferência De massa Você bota Faz uma fogueirinha ali Aí você Aquece Todo A física E estuda Essa transferência De calor Uma panela Que você põe No fogo Lá Esquenta Tudo isso É estudado Pela física Acústica A gente conversa Por que Que no vácuo Não conseguiríamos falar O som Se propaga No ar Se propaga Nos meios Precisa ter Um método De 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 Transporte Eu lembro De uma brincadeira De adolescente O pessoal Inalava hélio E depois Tentava falar A voz Saia igual Do pato Donald Porque era Completamente Difícil Não conhecia A tia Não Você inala O hélio Que não presta Para nós Respirarmos O hélio Não serve Para nós Mas só Uma inaladinha E depois Você ia falar Aparecia o pato Donald Porque O hélio Que estava sendo Usado Para fazer A voz O som A ótica Estuda A luz Eletrologia Eletricidade E suas Aplicações A física moderna A estrutura Do átomo A radioatividade A teoria A teoria Da relatividade E etc Hoje Está meio Maluco Isso aí Assim Abriram Abriram A comporta Está muito Estúpido Está muito Complicado Então Ele Havia dito No livro A tia Já tinha Dito Essa verdade É incontestável E o homem O homem Poderá examinar E estudar Constantemente Oferindo O melhor Aproveito De sua rotina De esforços Perseverantes Porém Todas as Definições Do materialismo Serão inúteis Em face Da realidade Irrefutável Dos fatores Transcedentes Em Todos os Grandes Fenômenos Físicos Da natureza Fenômeno Físico É toda Alteração Na estrutura Física Da matéria Isso conforme A tamanho A aparência E estado Físico Mas que não Gere Alteração Em sua natureza Isto é Não tem Uma Transformação Química Lembra? A transformação Química Havia uma Modificação Da substância Lembra Do Lavoisier Tudo se Transforma Mas nada Se perde Aqui Num fenômeno Físico Existe Alteração Na estrutura No formato No tamanho Mesmo Um exemplo Seria A nossa água Que a gente conhece Tão bem Ela tem um ciclo Que ela vai Evapora E depois As árvores Transpiram As nuvens Recolhem Todo esse material Depois Ela volta Como neve Granizo Chuva Mas sempre A mesma Substância Química Em vários Tomatos O ciclo Da água Seria Um exemplo De fenômeno Físico As novas Revelações Científicas Positivadas Pelos professores Thompson Tonson Rutherford Rutherford Hans De espaços De espaços Vazios O Hans Foi um químico Esconcês Que descobriu Os gases Nobres E sua presença Na atmosfera Gases Nobres São Gases Que eles São Muito Estáveis Então eles Não reagem Facilmente Eles reagem Com muita Dificuldade Porque a estrutura Eletrônica Dele Já é Uma estrutura Completa O oxigênio Não é Um gás Nobre Mas os gases Nobres Têm uma estrutura Eletrônica Muito Completa Que seriam Oito Elétrons Na última Camada Eletrônica Então Ele está Satisfeito Oito Elétrons É o número Que cabe Exatamente Na estrutura Eletrônica Não tem Espaço Para caber Mais nenhum Elétron Então É difícil De reagir O O Sódio Físico Químico Inglês Pioneiro No estudo Da radioatividade E criou A primeira Lei Da radioatividade Que leva O seu nome Então Tem a Matéria Tem aqueles Imaginássemos Que a gente Poderia ver O átomo Você lembra Que ele falou Aqui O átomo Deveria ser Formado Por espaços Vazios Porque É isso aqui Aqui tem O núcleo Do átomo E fica Girando Ao redor Desse núcleo Os elétrons E esse espaço Realmente É um espaço Vazio E como Que eles Definiram Isso aqui Eles Definem Assim Que o elétron Gira Em um orbital Que seria Supostamente Essa trajetória Aqui E aí Eles definem Um orbital O lugar Onde a probabilidade De você encontrar Um elétron É a máxima Possível Então eles também Não sabem bem O que eles estão Falando Olha Eu acho Que isso aí É um orbital Porque se você Pôr a tua mão lá Vai ter Um elétron Então o orbital É onde A máxima Possibilidade De você ter Um elétron Aqui é o núcleo Do átomo Onde ficam Os prótons E os nêutrons E daqui Olha Ainda tem os quarks Que está dentro Do núcleo Está dentro Do núcleo Só para resumir É o que a professora Está falando Na verdade A gente pode ver Que cada um Vai descobrindo Uma parte Cada um Vai descobrindo Uma coisa Então até hoje A gente ainda tem Várias teorias Nas quais Assim Ah, eu acho Que essa teoria Está certa Aí a pessoa Pega e vai trabalhar Naquela teoria Para tentar Indo Indo Mas a gente Realmente ainda Não tem Obviamente O conhecimento De todas as outras O assunto Está completo A gente fechou Ainda não chegaram Um ano Não chegaram Um ano Aqui no 17 Como são considerados No plano espiritual Os conhecimentos Atuais da física Na Terra Então Existe Uma teoria Teoria das cordas Que é Pura divagação O átomo Tem um núcleo O núcleo Tem prótons E nêutrons Tem os quarks E dos quarks Ainda vai para as cordas Então Eles dizem o seguinte Segundo a teoria Das cordas Os quarks Seriam formados Por pequenos Filamentos De energia Esses filamentos Poderiam ser comparados A pequenas cordas Vibrantes As cordinhas O universo inteiro Seriam formados Por essas pequenas cordas Que de acordo Com seu cumprimento E vibração Definem as características De cada partícula Explicando a grande Diversidade do universo É No livro Nós temos um comentário Com o tempo As fórtulas acadêmicas Se renovarão Em outros conceitos De realidade transcendente E os físicos da Terra Não poderão dispensar Deus e suas relações Reintegrando a natureza Na sua posição De campo passivo Onde a inteligência divina Se manifesta O que acontece É que hoje Os físicos Ficam criando Várias teorias Ainda Porque tem muitos Críticos Cientistas Físicos Que não acreditam Em Deus Então eles Não vão utilizar Deus Para explicar As coisas Que eles Estão estudando Então Ainda Por exemplo Hoje uma das teorias Que se tem Hoje Das mais aceitas Que está chegando Para explicar o universo É a teoria das cordas Mas tem várias outras teorias A gente ainda vai mostrar Mais um pouquinho Mas é uma É teoria É tudo teoria Então é como Ele explica ali Eles vão Uma hora Não vai conseguir explicar E a gente já vai mostrar Que já está chegando Essa hora Porque realmente É muito difícil Você provar uma coisa Que você não consegue enxergar Que você não tem tecnologia Também Para mostrar Então Onde está O ponto imediato Da observação Para que a física Reconheça A existência De Deus Aí é até difícil Precisa recorrer No livro Então Por alguma razão Ainda não muito bem Estabelecida Acredita-se Que há 15 bilhões De anos Toda a matéria Presente No universo Aglutinou-se Em um único ponto No espaço A concentração De energia E pressão Resultante Desencadeou Uma explosão Tão poderosa Que formaram-se Imensos agrupamentos De poeira cósmica E gases A explosão Deu origem Ao universo A explosão Que deu origem Ao universo Aconteceu bem aí No lugar Onde você está Agora Exato No momento Do Big Bang Todos os lugares Estavam no mesmo Todos os lugares Estavam no mesmo lugar Ocupando um espaço Bem menor Que o pingo Deste Fora esse Mini pingo Não havia nada Olha que loucura Que é Porque vocês Já ouviram falar Na teoria Do Big Bang Na teoria Do Big Bang Existem espaços Que vivem Uns aos lados Dos outros No condomínio Tranquilo Da quarta dimensão Não é desse mundo Ninguém interfere Na vida de ninguém Já que todos Têm seu espaço próprio Mas de tempos em tempos Acontece com o efeito De dimensões cósmicas Esses espaços Se trombam A batida Enche de energia O ponto de colisão E ele explode Em todas as direções De uma das membranas 3D Seria basicamente O que conhecemos Como o Big Bang Essa é A teoria Da explosão Mas nesse caso Ele não teria Vindo do nada Seria o filhote De um choque De titãs cósmicos Isso torna A origem de tudo Um evento Tão banal Quanto um tropeção Possível de acontecer A qualquer momento O problema Comprovar A existência Das dimensões extras É hoje Tão impossível Quanto saber O que acontece Dentro de um buraco negro Vocês lembram Um buraco negro É um evento Que tem aí No universo Que os cientistas Descobriram Porque é um ponto Preto Aí por que Que é preto Porque a gravidade É tão forte A gravidade Nesse ponto É tão alta Tão absurda Que ele atrai A luz Então A luz está passando Ali Ele captura E fica o pontinho Preto Os cientistas Só sabem isso Como que eles Capturaram Nesse ponto Quando eles foram Examinar uma estrela Que estava ao ladinho Do buraco negro Eles descobriram Que a estrela Tinha mudado de lugar Por que? O buraco negro Estava aqui A estrela estava aqui A luz da estrela Em vez de vir Para nós Fazia um Desviava E a estrela Aparecia Que estava em outro lugar Aí eles Uai É o buraco negro Que está atraindo A luz Que a estrela emite Maluco, né? E depois dessa A gente vai dizer Que Deus não existe Não é? Difícil Bom Talvez os teóricos Das formas Tenham tropeçado No santo grau Da ciência Mas talvez Eles estejam Todos perdidos De falar sempre Na terra do mundo Mas eu acho Que ele está descobrindo Aí que estão voando Muito alto, né? Aqui são as fases Do Big Bang Fez com a casa Quando começou Não, só Começou Eles Fizeram uma espécie De Medida Usando Nosso tempo Que também é convenção Eles convencionaram Tudo em invenção Porque o tempo Na verdade Não existe Eles disseram Que olha Quando o sol Chega nesse ponto aqui Ele vai A gente vê Meio dia Ele está bem no meio Então eles convencionaram Quando ele fizer Esse movimento Tem 24 horas Quando juntar 365 vezes Que ele fizer isso É um ano Então eles convencionaram Para a gente Poder entender Quanto tempo Levou Do Big Bang Até aqui Então em um segundo Foi quando teve A explosão Que formou O universo Depois Três minutos Começou Uma poeira Bem quente E elas começaram A se juntar Se aglomerar Isso levou Muito tempo Ele fala Até em um bilhão de anos Olha Ele começa a formar As galáxias Que é nesse Azul claro Na era de formação Das galáxias E dentro dessas galáxias Na nossa Por exemplo Que teve A A A A formação Dos planetas Então isso levou 15 bilhões de anos Olha que loucura A temperatura Que eles estimavam É 10 elevado a 27 Sabe o que é? É 10 Com 27 zeros Seguidos aqui Imagina essa temperatura Não é milhão É bilhão Milhão é 6 zeros Bilhão já é 9 É um bocado de zero É bem quente mesmo Até hoje A temperatura No espaço Está a menos 270 graus Já esfriou Já esfriou um bocado Também Vocês viram Quantos anos se passaram? Então a questão 19 As noções de física Conhecidas pelos homens São definições reais E definitivas Os astrofísicos Assim como cientistas Não param Se fazer perguntas E apesar dos avanços Nesse campo Há mistérios Que não conseguem Explicar-se em qualquer Sola de dúvida Por isso Estabelecer teorias Que mesmo não Poderam ser observadas Ou comprovadas Diretamente São a única Explicação encontrada Até hoje Para que as coisas Funcionem como são Somos ensinados A acreditar na ideia Que os átomos Estão aí Mesmo sem vê-los Saiba Como a ciência Hoje descobriu Não adianta Tentar O microscópio O que torna Um objeto visível É a maneira Como reflete As ondas de luz Mas os átomos Não são São tão menores Do que o comprimento De onda de luz Visível Que os dois Não interagem Ou seja Os átomos São invisíveis Até para a luz De tão pequenininho Mas os átomos Têm efeitos Observáveis Em algumas Das coisas Que podemos ver Olha O Rutherford Criou esse Aparelho Era um bloco De chumbo Ele botou Um elemento Radioativo Aqui Esse elemento Radioativo Começou a emitir Partícula alfa Que era Começou a desintegrar O núcleo Desse polônio É radioativo Mas tinha Um furinho Nessa placa De chumbo E o feixe Que passava Que passava Pelo orifício Conseguia Passar Por uma placa Uma lâmina Finíssima De ouro E aí As partículas Que vinham aqui Que colidiam Com algum átomo Conseguiam se desviar E faziam Uma mancha E aí ele conseguiu Pensar Que existia Alguma coisa Né Porque Olha Eu imito um negócio Aqui Vem pra cá E aí bate Aqui E desvia Igual Uma bola De boliche Né Ela vinha O A partícula alfa Vinha Batia Aqui no ouro Em algum Átomo Aqui no ouro E vinha Desviava Porque a partir Do momento Que ela batia Ele conseguia Desviar Aí fazia Uma impregnação Aqui Uma mancha Numa chapa Fotográfica Então eles conseguiram Entender Que olha Tem alguma coisa Aí Alguma partícula Que vem Que é deslocada Aqui E vai fazer A manchinha Na placa Na placa Na placa Mas isso É só pra ilustrar Como É uma coisa Tá Não é tão frágil Porque ele consegue Mostrar isso Mas Não tem como Garantir Que daqui a um tempo A gente vai descobrir Que não era bem isso Porque isso É o mais aceito É uma teoria Das mais aceitas Até hoje Mas como a gente Não vê Não tem como ver A gente comprova Dessa forma Mas a gente Não enxerga A gente Convenciona É uma convenção Você aceita Que é assim As teorias Como são formadas As teorias São assim No meio científico Você inventa Uma história A tua história Tem que caber Tem que Tem que ser Passar por todas As etapas Do fenômeno Entenderam? Assim Você cria Uma historinha Que comprove Que fale Sobre todas As etapas Do fenômeno Aí se isso Conseguir Não tiver Outra história Melhor Então aquela Se torna A teoria Que vai ser A teoria Sobre o fenômeno Que você está Tentando explicar Se ela Não conseguir Explicar Uma parte Do fenômeno Aí o cientista Vem Falar Mas E por que Que você Como que você Explica então Que tem esse Negócio aqui Ah isso Eu ainda não pensei Então A tua história Então não é boa Porque tem que ser Uma história Que passe E explique Todas as fases Essas são As teorias Então um beijo No coração Agradecemos a Jesus Aos amigos espirituais Até o próximo estudo